Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me, Polly? Boneca feia, mano? Ó o pezinho. Mas cadê o jogo? Quero jogar. Tô aqui pra jogar, ver bicho, mano. Vamos lá, hein? Olha lá, galera! É o Poppy Playtime. É um jogo de um bicho bocudo azul, mano. E como é só, mano? Tamo aí, hein? Olha lá, bem-vindo. Se eu não me engano, isso aqui é uma fábrica de brinquedo. Eu tô aqui pra ver esse bicho aqui, ó. Olha lá, esse aqui. Olha lá, olha lá. Bocão vermelho, bicho risco. Quero ver, quero ver bicho, hein, mano? Você liga na máquina, ó. Roda nem Free Fire. Aí, galera, peguei uma fita aqui, ó. Que barulho é esse aí? Ah, um trenzinho. É o Thomas? Não! Ixi. Ih, rapaz, que parada é essa aqui? Duas horas depois. Voá lá, aí! A fita azul. E cadê o bicho? Tô aqui pra ver bicho. Não vi. Ó o tamanho da tomadona! Caraca! Ô, louco, a mãozona! Ó! Tá vendo a mãozona ali? Deixa eu ver. Olha só! Ó o bicho aí, o bicho aí! É o Pop! Ó lá, ó o Pop! Caraca aí, mano, grandãozão! Vagabundo! Aí, pera aí, eu dou logo um tapão na cara dele, ó. Brincou com a pessoa errada. E aí, Pop! Sei que você vai andar, sei que você vai sair daí. Vai logo, mano! Ó! Já tá dando merda? Ih, mano, deu um curto aí, rapaz! Abriu aqui? Não! Não, calma aí! Ô, o jogo não tem lanterna? É o primeiro terror que eu vejo não tem lanterna. Nada a ver, irmão! Ah, mano! Pera aí, que parada é essa aqui? Ó, a chave? Ó lá, moleque! Tem um galpão aqui, mano. Que parada que tem aqui? Que isso? É a namorada do Pop? Eu nem sei se o bicho tá na Pop, mano. Aqui, ó. Ó lá. Olha, mão grossa, hein? Arrancou mesmo. Aperta aí. Ah, tá pegando energia? Sim. Ah, mano! Quase ideia! Dá a volta aqui, ó. Aí, ó. Isso! Agora vamos achar outro. Ô, rapaz! Puzzlezinho, show, hein? Uhul! Aê, moleque! Ligou energia. Opa! Lá, ó! Ó, o Pop levantou. O Pop sumiu. Ih, rapaz! E agora? Ô! Ah, agora tem energia, ó. Começa. Ó, ele arrastou aqui, ó. Ah, lá, lá! Um pração, um pração! Grande! Pera aí, pera aí! Abre aí, abre aí! Não, não foge, não! Não, fi! Bora! Coragem! Eita, galera! Eu vou lá, hein! Vou lá! Cadê? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Eu nem vi, não! O que é isso aqui? É o Pop da obra? Abre aí! Nossa, mano! Vai dar merda isso! E agora aqui? Tem uma esteira, ó! O que é isso? Ixi, aí, mano! Tem um oco na jaca! O que é isso aqui? Eu não sei, tô pegando! Não sei o que é isso, não! Também não sei! Olha aqui! Pézinho da boneca! Calça 2! Ah, lá! É, falta um ainda! É? Olha aí! Aí, rapaz! Olha lá, mão vermelha! Essa peça que eu queria! Vai azul, vermelha! Ó! Aí, rapá! Bota a vermelha, bota a azul! Olha lá, mano! Agora eu tô braçudo, hein! Bora, bora que eu vou encarar a maldade aqui agora, hein! Perigo, não entre! Já entrei, fi! É só eu não morrer! Eita! Olha lá, manguinha parada aí, tô indo, hein! Ai, meu Deus! Tô numa esteira aqui, ó! Quero nem ver isso aqui! Alô, zoião! E agora, ligou a parada? Tá vendo o zoião aqui? Esse aqui? Ó! Olha lá! Ficou olhando, ficou olhando! Legal, não quero fazer! Não te ouvir da pé! Ai, caramba! Ai, caramba! E olha ele, ó! Carde retardado! Pô, subi, fi! Que? Vai matar o pop! Vou te fazer relaxar, saber! Ih, mano! Pernudão, popzão! Bora, para, para! Agora eu tô numa esteira aqui! Vai, 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 vai! Ih, mano! Tá vindo em mim! Agora, agora começou! Faz tempo! Ai, caramba! Ai, caramba! Ah! Ô, galera! Se liga! Ó! Vou puxar a caixa pra cá, ó! Vou botar na frente da porta! Será que ele chuta? Tá vindo, tá vindo! Tá vindo! Olha também a caixa aí! Caixona grossa! Puxa, 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 puxa! Que demora, hein? Olha aí! Na frente da porta! Olha só eu, do bicho! Peraí, peraí, peraí! Nossa, ele deu a porra na caixa, mano! Caraca, o bicho não queria saber! O cara não é sabendo esse cara! Calma, 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 calma! É direito aqui, é direito aqui, ó! É direito aqui, é direito aqui! Ele tá vindo, ele tá vindo atrás aí! Sobe, quero que que que! Ô, entalou no negócio, não vai! Vem! Bala, chumada, agora! Opa! Nossa! Deu uma bugada nele, hein! Foi, foi! Mas, peraí, peraí! Como é que escapa da outra parte? Eu não sei, não, hein! Ah, lá, 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 tá vindo, tá vindo, tá vindo! É direito, é direito aqui, é direito aqui, ó! Ah, é a esquerda ali, mano! Eu não vi! Buraco, buraco, buraco! Ó, eu queria ver ele, dá pra ver ele! Ó o bicho vindo, velho! Ah, lá, tá vindo, tá vindo mesmo, mano! Aqui, 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 aqui! Alô, 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 alô! What the fuck? O que é isso? Olha lá, galera, ó! E, olha lá! Tá me encarando! O que é que tá me olhando? Olha aí, rapaz! Eu tô rindo de nervoso! Olha que mal-educado fechou a porta na cara! Bora, 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 bora! Aí, galera, aqui é treta, aqui é tenso, hein, mano! Ó, ó, ó! Ó, ó, ó! Direita! Aqui, aqui, aqui! Pera, 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 pera! Nossa, mano, eu tô vendo o bicho atrás, muito alto! Tá bem atrás aí! Não olha, não olha não, olha não! Não, não olha não! Ele tá atrás, ele tá atrás, ele tá atrás! Aqui, 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 aqui! Aqui! E agora? Pra cá, pra cá! Caramba, que cagada! E agora? Aqui! O que? Fechou a porta na cara! Não, lá, lá! Não! Abre! Vai, cara, corre! É, a esteira, a esteira não deixa correr! E agora aqui, galera, e agora aqui! Isso foi zíio, velho! É mentira! Vem! What? Oxe, saiu da parede? Mano, olha o pezão! Três dedos! Sai daí! Abre, 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 sai, abre, sai! É agora, tem que fazer o que aqui, mano? O que tem que fazer aqui? Eu não sei o que tem que fazer, galera! Eu não sei o que tem que fazer o que aqui, mano! O que que eu faço? Sai, sai! Ah, eu vi! Oh, Pop, agora você vai ver, hein! Oh, nossa! Nossa! Pera, 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 pera! Relaxa ele. Vem, 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 vem! Povim, popim, vem, vem, vem! Não tenho medo de você, não, fi! PORRA! A caixa! Puxa! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, mano Eita, galera Eliminei o... 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 o Poppy azul Oxi Que? Quem é essa cabeçuda aí? Acabou, mano Xarope T1 Bom, galera, Vanessa aí, trouxe aqui o joguinho aqui, ó Jogo de terror da hora Tem uns puzzles no começo e resolve aí o bicho vem Mano, mas quando ele vem Eliminei Bom, galera, eu vou nessa aí Até outro dia, falou